Olá meninas, no vídeo de hoje nós vamos fazer um top cocer com malha de biquíni. Esse é o molde e quem tiver interesse no molde é só me procurar no Instagram, eu tô vendendo ele por 10 reais. Vocês sabem que alguns moldes eu tô deixando gratuito, outros eu estou vendendo apenas como uma forma de vocês me ajudarem aqui no canal. E pra começar, eu vou começar abrindo esse tecido, que é uma malha de biquíni com brilho. Achei muito bonito e diferente, então decidi comprar pra testar esse modelo. Começarei desenhando o molde na malha. Com a ajuda de uma caneta. Não se preocupe que não fica mostrando a caneta, tá? A gente vai cortar bem na linha da caneta e também ainda vai ter a costura. Então, é impossível mostrar. E vou cortar. Nessa outra parte do molde, é só dobrar o tecido, colocar o molde. Novamente, vou passar a caneta. Lembrando que o molde tá em todos os tamanhos, tá? P, M, G. E aí Aberto vai ficar assim. Novamente, vamos cortar outra lateral dessa forma. Para a parte das costas. Vou fazer praticamente o mesmo processo, só que esses são os moldes das costas. Desse jeito vai ficar o corte das costas. Agora, serão duas tiras de oitenta centímetros e outra tira de cerca de quarenta centímetros. A largura dela vai ser dois e meio, tá? E aí E aí Amém. Com tudo pronto, vamos alfinetar para ir para a máquina overlock. Lembrando, meninas, que são duas partes da frente e duas partes das costas, tá? Vocês vão ver mais para frente do vídeo, porque aí eu só estou mostrando uma, mas são duas. Lá no molde está explicado quantas vezes vocês têm que cortar. É só passar tudo na overlock. Eu não vou usar elástico, tá? Mesmo sendo malha de biquíni, não há necessidade de usar elástico nesse cocer, mesmo ele sendo feito com malha de biquíni. Até porque você pode fazer com outras malhas, outros tecidos. Eu que decidi fazer com uma malha de biquíni, sendo um biquíni que eu queria fazer um modelo diferente. Aí, agora vocês podem ver, eu cortei duas partes da frente e duas partes das costas. Vou unir frente com frente, costa com costas, tudo pelo lado direito e vou desvirar as alças que a gente fez, que na verdade não serão alças, né? Serão amarrações laterais. Aí, eu cortei um pedacinho da alça que a gente fez e vou cortar 3 centímetros, ó, vou marcando com a fita métrica. 3, 3 e 3. Vou marcando até fazer 20 pedacinhos desse, que vai ser por onde a gente vai passar a amarração lateral. Ó, aí vocês podem contar, tem 20 pedacinhos de 3 centímetros. Vamos começar dobrando e colocando eles por dentro. Lembrando que tem que deixar uma margem de costura de pelo menos 1 centímetro, pra na hora que a gente for passar a parte de cima na overlock. Com a ajuda de uma agulha, eu vou alinhavar pra que não solte na hora que eu passar na máquina. Não saia do lugar. Vocês veem que eu deixei ali uma margem de 1 centímetro. Vou colocar 5 de cada lado, tanto na parte da frente, quanto na parte das costas. Coloquei 3 e agora coloquei o restante. Desvirado vai ficar mais ou menos assim. As laterais, vamos passar uma costura reta e as partes de cima e de baixo nós vamos passar na overlock. Aí na máquina doméstica, estou passando as laterais. Vou passar essa costura duas vezes, porque tem que ficar bem fixo, tá? Vocês podem ir dando retrocesso até pra que fique bem fixo mesmo. Desse jeito. Desvirado vai ficar assim. Novamente, pra vocês verem. E agora, na overlock. Estou passando a parte das costas. Vai ficar assim. Na parte da frente, observem como eu passo. Primeiro uma lateral. Para a costura e passo a outra lateral, pra que não corra o risco de ficar torto. E aí, eu vou passar a outra lateral e depois o meio. Assim. Tô dando uma leve arredondada, tá? Também ali na parte de cima dos seios. E vou passar a parte de baixo. Passando uma lateral e depois a outra lateral. Assim. O resultado vai ser esse. Com o descosturador, eu vou descosturar um pouquinho. Só abrir um pouco a costura pra gente desvirar. Vou desvirar. Depois, nós vamos fechar tudo que a gente abriu, tá? Com uma costura invisível. Pra quem não sabe o que é costura invisível, é só pesquisar no Google, costura invisível. Que você faz uns pontinhos embaixo e não dá pra ver. Fica super seguro. Basta fazer certinho. Ó, vocês podem ver que ficou do mesmo tamanho. Vocês têm que ver isso. Se tá tudo igual, se tá tudo do mesmo tamanho. Se se alinha os dois, a parte da frente e a parte das costas, pra ver se a costura deu certo. Chegou a hora de colocar as barbatanas. Para as barbatanas, nós vamos fazer essa costura que vocês estão vendo aí, que eu vou ensinar a vocês como faz. Desse lado, já está pronto. Agora, vamos fazer o outro lado. Vou começar fazendo uma costura. A medida que eu uso é o calcador da máquina ali no meio dessa costura. Vou colocar o calcador ali na costura e vou fazendo uma linha até embaixo. Lembrando que tem que caber a barbatana, tá? Você não pode fazer nem apertado demais, nem folgado demais pra barbatana. Do outro lado, eu também vou fazer uma costura. Nessa hora, o meu celular se carregou e não pegou. Então, eu estou mostrando aí a parte de trás. É a mesma coisa que a parte da frente. Duas costuras. E no meio, vamos passar outra costura. Em cima da costura da overlock, a gente vai passar outra costura. Você vai repetir esse processo no coceio inteiro. Ó, você vê que já está pronta essa parte e eu vou fazer a outra. Vai ficar desse jeito. Vocês estão vendo que aí um lado já tem barbatana e eu vou botar a barbatana nas outras partes. Um lado já está aberto, o outro eu vou abrir. Novamente, com o descosturador, só as partes... A gatinha apareceu. Só as partes onde vai entrar a barbatana. Pronto, agora eu vou pegar a barbatana de plástico, vou cortar. Lembrando que a gente tem que deixar ela um pouco menor. Eu cortei um pouco as laterais. E arredondei também pra não machucar e não furar o tecido e vou colocando. Vocês viram que eu coloquei de um lado e vou colocar outra barbatana do outro lado, já que a gente fez duas casas pra colocar duas barbatanas. Ó, novamente a outra barbatana. Pronto, agora eu vou fechar com uma costura invisível. Pra quem não sabe, como eu disse, é só pesquisar aí que vocês vão saber como faz. Faz os pontos bem justinho, tá? Pra ficar uma coisa bem feita mesmo. Você vai colocando ali por dentro e vai passando. Seguindo a linha da costura da overlock. Nesse momento, você tem que ter um pouco de calma pra fazer que fique bem feito, tá? Porque senão, pode ficar mostrando e aí vai ficar feio. Por isso que tem que ser uma costura invisível. Não pode ficar mostrando. Uma peça pra ela ser bonita mesmo e pra ela ter boa qualidade, ela tem que ter um bom acabamento. Com tudo já pronto, é hora de pegar as duas tiras. Primeiro, eu vou passar uma e vou intercalando as casinhas que a gente fez. Assim, dessa forma como eu estou fazendo. Pronto, agora é só fazer um laço e fazer nozinhos na ponta pra dar o acabamento. Pronto, corta a sobra. Do outro lado a mesma coisa, vai ficar assim. Está pronta, agora vocês vão ver como ficou no corpo. Esse é o resultado final. Veste muito bem assim, eu amei mesmo. Mais um pouco de perto. Aí são algumas fotos que estão na thumbnail desse vídeo. E esse foi o vídeo, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal. Se quiser deixar um comentário aí, eu vou ficar muito agradecida. E é isso. E é isso. Obrigado.